Fui lá que ela me olhou Depois do baile tudo aconteceu Chamou o B mas ele não atendeu Eu só observando a noite já passando Eu falei moça que é carona, ela aceitou Liguei o meu motor, conversa vai e vem Quando assustei ela me impressionou Jogou seu charme, o carro esquentou Você do meu lado, nossa que prazer Te vi lá no baile, me apaixonei Toda produzida de vestido azul O meu Jetta hoje vai parar na zona sul Você vai descendo, clicando pra mim O meu carro hoje é a nossa suíte Vai sentar pro MC Fui lá que ela me olhou Depois do baile tudo aconteceu Chamou o B mas ele não atendeu Eu só observando a noite já passando Eu falei moça que é carona, ela aceitou Liguei o meu motor, conversa vai e vem Quando assustei Quando assustei ela me impressionou Jogou seu charme, o carro esquentou Você do meu lado, nossa que prazer Te vi lá no baile, me apaixonei Toda produzida de vestido azul O meu Jetta hoje vai parar na zona sul Você vai descendo, clicando pra mim O meu carro hoje é a nossa suíte Vai sentar pro MC DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tchau 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 Tchau